O Moro Do aeste do Moro Rindo ao lado teu E aqui se cuidar com o Moro Aqui na terra tem juiz de futebol Tem Sérgio Moro, Gilmar Mides, Dallagnol Os inquisidores Lá de Curitiba Melhor não jantar Jantar com o juiz Sérgio Moro Não vou Mas vou para Curitiba Que eu vou Veja seu Moro Aquele apartamento era só cimento E faltava acabar E aos coxinhas da quinta coluna República de Curitiba Não encontrou Sérgio Moro Nada no nome do Lula E disseram que pro Moro eu nunca dei mais estrela E corre por aí que eu sei certo Que já não tenho nem a camisa amarela Ô Sérgio Moro Vou lhe pedir Um favor Todos contra o Sérgio Moro Lula, 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 lula Todos contra o Sérgio Moro Lula, 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 lula Bolsonaros e fascistas Raio Manoela Raio Manoela Posso morrer ao estar prestando socorro Com a licença pra matar do Moro Eu só troco a base de Alcântara Se o Donald Trump entregar cada verão Quando ele botar Bolsonaro e Sérgio Moro Juntos no foguete para o espaço sideral Eu pedi uma oração ao querido São João Que queimasse o Sérgio Moro São João disse que não São João disse que não Acorda, Moro Eu tive um pesadelo agora Sonhei, você era juiz de Vázia O Moro Põe a culpa em quem forjou Não foi Glenn Greenwald Que só divulgou Seis, seis, seis Uh, 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 uh Meu nome é Sérgio Moro I'm the number of the beast Sérgio Moro Você vai ser condenado com o martelo da classe trabalhadora Põe a culpa em quem forjou Amém.